Bola ao sexto e aqui está o Magic Oswaldino Teodoro da Silva. 71 pontos, Oswaldino. 71 pontos. Como é que o senhor conseguiu fazer 71 pontos? Isso é, acho que é sorte, né? O senhor é um craque, meu, né? O senhor jogou basquete na vida já, não? Nunca, nunca. Só aqui no Ponto Novo? Só aqui. E ele acaba de faturar o primeiro lugar nessa promoção que antecipa o Dia dos Pais. O senhor é pai também, Oswaldino? Sou sim. Então, feliz Dia dos Pais antecipado por o senhor, viu? Muito obrigado. Em segundo lugar ficou a Judite de Oliveira e em terceiro lugar o Arnaldo Nogueira, que estão ganhando prêmios parecidos com o ex. É mais uma promoção do Ponto Novo Supermercados para você, amigo cliente. Ponto Novo Supermercados. Aonde é gostoso comprar. Vem pra cá. Parabéns, senhor Galdinho. Muito obrigado.